tá pegando ela não tá vendo ela passar para cá a pessoa remola na casa ainda vem uma bexiga de rato vem com vocês com vocês vai assim ó eu vou morrer com o coração de soltar a bicha já correu AAAAAA! É, pare! Pode parar! Estalmente, 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 Fale escurando pra lá e como a gente ia no arco. É, o arco, porque não sai não! Entenda! Bora, está show! Vai, pare! Entenda! Bata no sofá, ouê, não pra ver se ela derrubou pelo pano. Ah, ali, pelo buraco. É, está a parte de entrar no pano. Bata no pano pra ver se ela... Olha dentro que está caindo, olha. Eita! Ela coisou o... Tira esse pano do sofá logo, rasca isso aí. Eita, ela saiu, Boris! Aqui! Chega, Boris! Vai, vai, vai! Aqui! Aqui, filho! Vai, vai, vai! Ela está aí, Boris! Ela está aí, Boris! Ela está aí, Boris! Vai pegar! Vai bater o cachorro! Matou! Pegou! Solta! Solta, Boris! Solta! Solta! Sai! Menina! Ai, meu Deus do céu!